Música 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 Eu vou ter que juntar essa montanha Vou deixar os panos Se não esses imóveis podem Eles podem Eles podem M estirran Música Deixa uma building aqui dentro Olha para a Arca Aquela Arca Né aquela Arca Vem aqui Amém Queevimo Nossa, uma arma inteira. Vem, Kaby. Você que fez isso aqui? Não, foi você. Vem, Kaby. Foi você, foi você, Kaby. Nossa, né? É, não, deixa como um patrimônio histórico. Olha isso, eu só. Vou mandar o que você disse. Não fui, não. Foi, não, fui sim. Eu lembro que você fez. Eu não lembro. Eu lembro, tenho memória melhor. Ah, que legal. Vou fazer cerca só de palito de eucalipto. Não tenho arquivamento perto. Nossa, eu odeio, Kaby. Nossa. Vou lavar bastante cerca. Eu acho que o nosso filme está sendo, tipo assim, está tendo mais ou menos uns 20 minutos, né? Uhum. O que mais que a gente pode fazer, além da plantação e das cercas? Ah, a gente pode estar no próximo episódio, pessoal. Acho que eu vou fazer um episódio a gente mineirando, né? Que mineirando, tipo assim, eu... Será que adicionou mais um ob spawner novo? Ou a dificuldade dos zumbis, ou coisa assim, lá? Mas a gente pode estar encontrando o diamante. Isso aí é especial. Oh, está aqui? Não, achei, achei. Ih, quase que eu caio. É, quase que eu caio. Não, 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 não. Não, 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 não é assim, não. Não, não. É que dá. É isso. Tá. Tá, agora eu vou terminar. Eu tenho que afainar, eu tenho que afainar essa montanha, para não precisar ficar assim. Vai até onde? Até aqui? Vai até a outra lá. Mas calma, Léo, a gente tem que destruir esse morro aqui de terra, me ajuda. Quebra com a mão aí. Que morro? Não, não tenho pá, deixa eu fazer. Vai, faz um, já faço, faz duas, uma problema para você, é verdade, faz quatro. Quatro pás? É, de madeira quebra rápido. Ah, eu vou fazer de pedra aqui, você. Pá de pedra, tá bom? Fiz quatro. Vou usar o um. O que você quer, o que você quer que quebra? Não, só daí, ó, pá. Hum? Tá aí, ó. Vai. Não pode ir chegando, não pode ir chegando. Aí, Léo, agora é só você continuar o seu caminho aqui, ó. Aí, agora é só você continuar e chegar ali, ó. Uh, tá ficando a noite, tá ficando a noite. Léo, vai lá pra, vai, já vai, já vai ir lá pra cama, vai lá. Não. Vai, não, lá, que eu vou pedir o ITP, ela vai terminar, não, tá, já. Continua aqui, tipo? Não, não, vai indo já lá, 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 pro, lá onde tá, se eu já pedir o ITP, aí a gente já derramou. Ah, não, vai demorar ainda pra ficar escutado. Aqui, ó, Léo, pode continuar já, ó. Pode, peraí. Agora eu vou fechar essa porta, fica mesmo. Peraí, vem aqui. Ah, eu tô preso. Peraí, desenguei, né? Ih, bugou aqui. Acho que aqui pode ficar a porta. Aqui vai ter que colocar uma madeira, não é? É, madeira. Ah, é! Foi mal, porque você entrou na frente. Eu ia quebrar ali. Uh, tá ficando a noite, corre, Léo. Creeper, uma vez eu tava construindo um corte no criativo mesmo, aí eu ia spawnar um Creeper sem de nada. Nossa, meu Deus, um lag aqui. Uhum. Vou clicando aqui pra dormir já. A hora que a gente acordar, eu volto aqui ao vídeo. Aí eu vou também, pessoal. Uhum. Olha, o que que faz naquela área, né? Abre aí a porta. Uhum. Fecha com madeira ali. Fecha com madeira antes ele for aberto. Eu já sei como vai ser. A gente só precisa só... A gente precisa só... Ó, a gente... É, beleza. Agora vamos fazer aquele portão lá? Ou porta normal? Uhum? Você prefere porta normal ou um portão? Como assim, porta normal? Ah, tá. Pra... Pra entrada. Ah, tá. Pode ser, pra... Assim, a gente pode fazer dois portões assim, por exemplo. Vem cá. É, tipo isso daí. Colocar um aqui, um aqui e outros dois embaixo. Com dois pistões? Não, não. Aqui, naquela outra parte. Desse tamanho. Pode ser com porta normal, deixa eu fazer. É, faz aí. Ou já faz um pouco mais de... Não, deixa, deixa. Um pouco mais aqui. Não, deixa. Ai, que coisa. Vamos coiturar, hein? Nossa, deu pra fazer uma porta. Coloca na onde? Aqui? É. Mas aqui vai sobrar um espaço, não é? Não, aqui no meio você não coloca nada aqui no meio. Tá, pega a árvore. E põe uma torcida. Tá aí, avisa as portas. Ah, vamos tirar essa daqui daqui e vamos colocar mais pra trás. Como assim? Você pegou? Aqui é assim. Oh, Leandro, tem pedra aí? Tem. Aí a gente abre. Tá certo. Quanto é quase menos? Eu tenho 12. Dois? Eu gosto. Tenho 12. Tá. Tá. E aí, ficou mó dólar. Não, eu sei. Não ficou dólar. Não. Mas dá pra entrar a aranha por aqui. Pra quando a gente perceber que tem móveis, eles vão entrar aqui dentro e a gente vai saber que tem móveis pra ali fora. O leão, vê lá na sua plantação. Pra ver se precisa colher. Deixa eu ver. Quer colher? Tá. Coloca a mão aí, pessoal. Vamos olhar daqui. Ah, eu quero te jogar as bolas de neve. Mas isso não vai ser possível. Olha o creeper ali. Pra onde? Ali. Vai pra nele. Ah? Vai pra nele. Esqueleto. Ah, nudinha. Vai querendo. Lagou? Lagou aí? Não. Não. Vou tampar essa área. Pô, ficou feio a casa aqui perto da caverna. Não ficou feio? É, a gente tampa a caverna, a gente faz tipo de uma porta, a mais pra frente. Eu vou colocar a chama. Me ajuda a colocar tocha. Ah, é, vai colocando. Deixa que eu vou colocando tocha, porque eu não tenho mais tocha. Ai, 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 ai. Esqueleto burro. Arco. Olha. Abra pra um arco. Ah, sério? O seu tá bom, seu arco? É, o meu arco tá melhor que o dele, hein? O meu tá uma porcaria. Deixa eu fazer um pouco mais. Ah, agora a gente não precisa mais ter medo da noite, né, não? Hum? Agora a gente não... Não. 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 Obrigado.